Olá, sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Rogério Perucchi, flautista e picolista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos o Pocket Show Corredeira, de Pedro Barçalini. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, meu nome é Pedro Barçalini, sou cantor e compositor aqui de Campinas. E venho mostrar para vocês algumas das composições que estarão no meu primeiro álbum, chamado Corredeira, que vai ser lançado no começo de 2021. Então, com muito amor, muita alegria, muito carinho, que eu apresento para vocês, nesse formato voz e violão, algumas dessas canções. Espero que gostem. Essa primeira música se chama Primeiras Águas. Obrigado, Nico Vilas Boas e Adriano Rosa, por essa parceria linda. Cantar as primeiras águas da nascente ver brotar fria água de mina. Cantar as primeiras águas da nascente ver brotar fria água de mina. Cantar as primeiras águas, os passos da criação, festejar o nascimento, alcançar a redenção. Águas da nascente ver brotar fria água de mina. Água cristalina. Água cristalina. Cantar as primeiras águas, criar e cantar o morte. Talha, moringa, cacimba, água fresca no pote. Doce, janaína. Cantar as primeiras águas, os passos da criação, festejar o nascimento. Ao alcançar a redenção. Água cristalina. Água cristalina. Água cristalina. Cantar as primeiras águas, criar e cantar o morte. Talha, moringa, cacimba, água fresca no pote. Doce, janaína. Doce, janaína. Toenacto,sunwald. Doce, janaína. Penacional. Doce, janaína. TiCeira, wijava fresca no pote. Doce, janaína. é uma discussão pertinente, ela compete à nossa existência, sem água a gente não consegue sobreviver enquanto sociedade nem indivíduos. E enquanto nós não tomarmos atitudes necessárias, essa sempre vai ser uma discussão muito preocupante, o uso dos recursos hídricos e como a gente cuida desse patrimônio universal. Então, a maioria das canções vai tratar desse tema, e espero que vocês aí em casa consigam também se sentir num rio, num mar, navegando, e tendo esse tempinho para refletir sobre isso tudo. Então, essa próxima música se chama Banho, e é uma parceria minha com o Diogo Nazaré. Banho, e é uma parceria minha com o Diogo Nazaré. Água de bebê, água pra banhar, água de benzer, água pra... Água pura, ponto de lavar a alma, água ardente pra quem já tem casca dura, Quando o homem se levanta e põe sua marca, mais fácil é ele conceber a água suja. De dar paura, ver o fluxo da desgraça, corre igual é a vala onde ela se sepulta. Eu digo, amargo é o destino dessa água, e seu curso pode crer que é uma aventura. Correndo o mundo entre rios e corredeiras, a água pode derrubar qualquer navio, Tanto que a paz que traz a própria natureza, tá por um fio. Água que habita o mundo, e o mundo quer é represar, pelo viés do bicho homem. Água pra crescer, água pra curar. Água pra esquentar Água pra esquecer Camaraz Omi, omi, aê Omi, omi, aê Omi, omi, aê Omi, omi, aê Ta bruna Omi, 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 aê Nomi, omi, aê Nomi, omi, aê Ami, Ami, Ami 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 Amém. 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 e é com muito amor que eu venho aqui oferecer um pouquinho desse tempo para vocês. Então, vou encerrar com uma outra parceria. Ei, se não fosses amigo, não é? Mateus Cripa e Gabriel Simões estão nessa música comigo. Se chama Deságua e da Vida. Então, é isso. Se cuidem, fiquem em casa por enquanto, enquanto não há uma vacina. E, se forem sair, usem máscara. A gente se vê em breve nos palcos, se tudo der certo, se a gente conseguir se ajudar. Então, tá bom. É isso. Um beijo grande. Fiquem com Deságua e da Vida. 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 Deságua e da Vida. No Congado e da Vida. Se tá tudo acabado, não quero mais voltar. Ou em Milave de novo, no deságua e da Vida. Da Vida desse povo, que é mais que sofrida. Se um dia calei sumidor profundo, é porque me afoguei nas agruras do mundo. Me leva que eu vou, me leva. Nem precisa ir me buscar. Me leva que eu vou, me leva. Nem precisa ir me buscar. Me leva que eu vou, me leva. Nem precisa ir me buscar. Me leva que eu vou, me leva. Nem precisa ir me buscar. Me leva que eu vou, me leva. Ai, 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 ai O que é isso?